E agora vamos lá, tem uma Nezuko, olha aqui no Nezuko Nezuko, tchau Não, não bate nela não Gabriel! Gabriel fica batendo a Nezuko E aí gente, tranquilo, seguinte E hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Mostra Addons pra vocês Então gente, é o seguinte Deixa muito like aí se vocês querem esse Addons aí na descrição Lembrando, todo addon que eu trago aqui no canal eu peço mil likes E aí eu coloco o download dele na descrição Então vai lá e me segue que isso é muito, mas muito importante, tá bom? Hoje eu estou aqui com meus queridos amigos Nozinha e Gabriel Pra gente mostrar pra vocês um addon de um anime muito top E um dos meus animes favoritos Do Kimetsu no Yaba, Demon Slayer E aí gente, tudo bom? Kimetsu no Yaba Alô? Deixa eu dar pra vocês e assistir o Demon Slayer Não, já Só o Gabriel que não assiste, não O Gabriel é meio estranho, gente Ele não assiste Agora mesmo, porque vocês estão com dedos Estão de Steve's E tem uma perna no Minecraft Vocês tem um pé Literalmente um pé Você também está com o dedo, você tem perna Pé, quer dizer... Não, eu estou com a minha skin Você é Steve pra mim Eu estou de boa O Steve pra mim não é de boa, não Meu filho Tchau, Johnny Peraí, vai embora Vai embora Tchau Tchau, Johnny Vai, vai embora Vai se embora Eu não vou falar nada pra vocês Mas gente, como vocês já puderam ver aqui na tela, né mano Temos aqui alguns personagens de Demon Slayer, mano Olha aqui o Tanjiro Tanjiro tá top Olha essa roupa dele, mano Ali atrás, se eu não me engano Tem aqui, ó O Zenitsu Olha aqui Mano, olha que top, mano Tem um Inus aqui Não é Zenitsu, não? É Zenitsu Deixa eu ver aqui Zenitsu Zenitsu Mas o pessoal fala Zenitsu Bate nele Então, como é então Olha aqui a Shinobu, Onoa Cadê? Aqui atrás, a Shinobu aqui, ó Ah, a Johnny, o Zenitsu também está atacando Você bateu nele Cadê? Eu sei que isso Deixa eu bater nela também Só pra ver se... Corre! Ai! Ela está venindo, velho Você é burro, claro, né? Deixa eu ver Eu tinha um Inusuki aqui agora Cadê? Errou Ah, o Inusuki aqui, ó Inusuki Inusuki Cadê? Cadê o Inusuki? Inusuki Aqui, ó Da TPM Cadê, cadê? Eu não vejo você Ô, Tanjiro Barra TP Arroba Johnny Aqui, ó Cadê? Nossa Senhora Ficou top, né? Gabriel, parece o Gabriel, gente Nossa Senhora Parece, né, cara O que parece comigo? Eu não sei É, deu pra perceber, né Que você não tá aqui Mas, gente, é o seguinte Vamos mostrar tudo certinho Pra vocês aqui agora, né Lembrando que tem os spawners De todos os mobs, né E também tem as espadas Que a gente vai acabar testando aqui Nesse... Nesse vídeo Então vamos lá, né Então é só de dar aqui Barra function E colocar todos os itens, né Ou então barra function E tem um negócio aqui, ó Score Que eu não sei o que é Você recebeu... Ah, entendi, entendi Tá, ok Vamos começar aqui, gente Porque a gente já tem aqui A roupa dos examinadores lá, né Deixa eu ver aqui A gente pega aqui e clica Olha aqui, olha aqui Cadê? Oxe, como que você pegou isso? Me dá Da barra function todos Barra function... o que? Ah, né? Da barra function... Aí, ó Cadê? Qual o nome da... Da espada do Tanjiro? Deixa eu ver Aqui, ó É essa aqui, ó Água Acho que é essa Ou é essa aqui do sol Não sei Poxa, onde que eu equipo isso, Johnny? Como que eu equipo? É aquele que eu botou direito Aquele que eu botou direito Ah, tá, peraí Ah, olha aqui, ó Ah Nossa Não, 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 não Você não me matou Eu tava com pouca vida Aí eu fui, né, Johnny? Ah, é Ah, sei Nossa Cadê meu negócio? Cadê? Cadê? Ah, a espada do Tanjiro Eu sou o Kataneiro A espada do Tanjiro é de fogo Que top, mano Que top Cadê o Johnny? Deixa eu ver aqui o negócio aqui Deixa eu ver aqui o negócio Calma aí Tem sangue Muzan Ah Dá pra gente virar Virar o quê? Que isso? Tem como virar isso aqui? Deixa eu ver Tem como a gente virar Os carinha lá do mal, véi O bichinho fechou o olho aqui, ó Tipo os bichão lá que tinha É Mata o Zenitsu, mata o Zenitsu Me ajuda Só vem mesmo depois que eu matei o cara Deixa eu ver, sangue da Muzan Foi Tô conseguindo o Muzan O que que isso faz? Tá pega, tô OP Oh, minha vida Vem Isso Não Vem Ah, mano, o que que é isso? Como que ele me matou? Gabriel, deu um tapa só, mano Ah, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Se liga O poder novo Ah, minério de Tamahagani Ah, eu acho que é o que faz as katanas Entendi, entendi Tá, ok, vamos lá Eu vou pegar todas as katanas aqui na mão E eu vou fazer um teste com vocês, né Então vamos lá Pega aqui as katanas E vamos lá, ó Temos aqui a do relâmpago, né Que é do Zenitsu Ela solta raio, alguma coisa do tipo? Ah, Johnny O Zenitsu tá atacando raio, não tá ali? Esse, aham Esse sangue Muzan dá muita força pra gente Dá mesmo? Dá Faz aqui Cadê? Tô ganhando de um Vai, me bate Johnny, eu tenho um teste de barrilha de vida Vai, não, me bate Um aqui, um aqui Dois tapa Vem, vem Vem, agora vem Tem como a gente soltar os poderes? Porque eu vi que o Zenitsu tava soltando os poderes É, eu tô Não, eu não sei se foi eu que bate na raio Como é que você fez pra deixar as espadas assim, Gabriel? Hã? É, minha espada não fica assim que nem a sua, não Em pé assim que ainda tá deixando assim? O que tá fazendo? Como é que você fez? É, eu só peguei na mão É, eu tô com ela Tipo essa daqui? A minha não fica assim, tipo Ah, não Vai F5 só pra tu ver Deixa eu ver F5 Ah, só F5 Ó, vamos lá, vamos lá É o seguinte Temos aqui a do trovão, né Que é a do Zenitsu Temos aqui a padrão, né Que é a Nishigiri padrão Daquele jeitão Boladona Temos aqui a da água Que é a do... Qual o nome dele? Que eu esqueci agora? Ah, eu esqueci o nome dele Que droga, cadê ele? Tava aqui agora Bicho, eu nem sei, nunca vi É esse aí O Gabriel é o único que tá perdido aqui no negócio, né, Gabriel? Relaxa Você tem que assistir o anime, Gabriel Pra você entender o que a gente tá falando, velho Cadê ele? Não Mano, gente, eu não lembro o nome dele Mas olha aqui Tempo aqui Ô, não É só pra mim ou na tela também tá aparecendo a respiração 10%? Sim, é pra mim também Será que dá pra gente aumentar isso? Porque, pra quem não sabe, gente A respiração é o negócio lá que você fica mais forte, né Que o Tanjiro usa Que ele faz Respiração, não sei o que coisa lá Vim na mão, Guiri Eu matei, Johnny Eu matei Matei o que, menino? Matei ele O cabeça de javali Matou o Yosuke Eu vou chamar ele de cabeça de javali Minosuke Cabeça de javali Nossa, o que? Oxe, quem tá tacando raio ali, velho? É, o Zenitsu, velho Sou eu, sou eu É, o Zenitsu É, o Zenitsu é louco É, ele mesmo, é, ele mesmo Ali, querido, o Sol, gente Que tem aqui, ó Que ela é a do Tanjiro Tem aqui é da Fera Que é do Inosuke E tem aqui é do Insetos Que, se eu não me engano, é da menininha, né Qual é o nome dela? Esqueci agora Shinobu A do Tanjiro é a qual? É do Sol? É a do Sol Nossa Senhora Brabo, né? Cadê? Vem, cadê? Eu queria até soltar o Dragão de Água Nossa, era bom se a gente soltasse os poderes deles, né Tá, mas agora a gente tá aqui Game Mod 1 E abre aqui a abinha Porque a gente vai pegar os spawners deles agora, né Vamos fazer um teste aqui Vamos ver quais os spawners que temos aqui na mão, né Ô gente, se eu não me engano, de noite, né A noite aparece os... Qual é o nome deles mesmo que eu esqueci agora? Os demônios, né É, demônios É, calma aí Deixa eu colocar esse aqui pra cima Ok Verdinho, verdinho O que é isso? É o Rio É o... Esqueci o nome dele, véi Jiu Jiu, que 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 tem ali? Jiu, Jiu Olha aqui, ó, menino É, nossa Ele é muito top Ele é muito top Ah, o Jiu Ele parece um... É o Gil, é o Gil, menino É, Gil Ele parece ser tipo um dos membros da Katsuki, véi Nossa, ele é o mais top de todos, né, mano Ó, gente, vamos lá Vamos colocar de noite aqui agora Time set night, né Vamos colocar aqui E agora vamos lá Tem uma Nezuko Olha aqui, Nezuko Nezuko, tchau Não, não bate nela, não Gabriel Só... É meme, é meme Já é meme Não Temos aqui o Senso dormindo Que ele fica bolado Bate nele Bate no Game of Zero Deixa eu bater, deixa eu bater Espera aí, ele dorme e fica boladão É, ele dorme e fica bolado Olha lá Eita, peste, tá rápido Eita Bate nele com a espada dele Não, é ele não É eu não Eu sei Temos aqui o Oni O Oni normal Olha aqui Ó, os Oni É os Oni É Oni, né Oni Temos aqui a Shinobu Oi, Johnny Oi Oi, Johnny Eu tô segurando a espada pra frente Tipo, na frente Vou coçar as costas aqui Muito bom, muito bom Olha aqui, olha aqui Eu vi, eu vi Ó, agora tem o Zetsu normal Temos aqui o Tanjiro Zetsu negro? Temos o Urokodaki Olha o Urokodaki-san Olha aqui, Noah Nossa Olha como ele é bonitinho O HD, mano Caraca, muito louco Temos aqui o Muzan Ô, louco, mano Ó, o Kyogai A lua inferiou Olha aqui Olha lá Ele soltou uma teia gigante O que é isso? O que é isso? O que você jogou, Johnny? Olha lá Ó Ai Bate nele Ele tá louco Ele tá louco Ele tá louco Bate nele Olha lá Ele tá soltou uma teia gigante, mano Caraca O que é isso, velho? Muito louco Temos aqui o Muzan Ó o Muzan aqui, Noah Ai Noah, Noah Bebeu o Muzan aqui, ó Noah foi embora Cadê, Johnny? Deixa eu ver Aqui, ó O Muzan aqui, ó É esse cara de chapéu? Ele é o mais forte do anime, ô Gabriel Mostra esse daí Ele vai me dar um tapa só Esse é o Oni Supremo, né? Ah, que vida É o Oni Supremo É o Muzan Ele que dá o sangue Pro pessoal ficar forte, Noah Tô ligado Ele não é o negócio da... Não, da cura não... Aí, ó aqui, Johnny Ó, aqui, ó Cadê tu? Peraí, calmaí, calmaí, calmaí Tô pegando aqui mais spawners Fala, fala Cadê? Aqui atrás, ó Aqui, ó Sabe se tem que ter na minha mão, ó? É sangue de Muzan É, é porque tipo assim, ó O Muzan, quando ele dá o sangue dele pro Oni Ele deixa o Oni mais forte, entendeu? Ó, temos aqui, ó O Kyog, Lua Inferior 6 Olha aqui, Noah Ah Caraca, hein Caraca Aqui atrás, aqui, ó Que bicho é esse? É o bicho do tamborzinho lá, Noah Parece com Noah Olha de frente ele Olha de frente ele, Noah Não dá ele que desce, né, Gabriel? Mano, o Muzan tá atrás de mim, gente Não dá nem pra... Ah Só se... Só se faz aí Eu acho que o Muzan matou nós Olha aqui Olha aqui, Noah O cara do tamborzinho Caraca Mentira É Olha lá Top, né? Caraca, mano Igualzinho, velho Igualzinho, né? O que ele faz? E tem o último, que é o Ebert Ah, é o YouTuber que criou, ó Ai, que... Ai, que... Ai, que... Ai, que... Ai, que... E deu fogo aqui, velho Ó, é ele, olha lá O cara do tambor Eita, Pert É Caraca, ele é muito forte, velho Vem, cara do tambor Vem, cara do tambor Aê, matou eu Deixa eu ver se tem mais itens adicionais Calma aí E essa bomba aí? É, não é à toa que ele é forte, né, velho Não é nem ele tem uma parte importante Mano, eu acho que é só isso aqui, gente Eu acho que é só isso aqui, barra, function Tem um negócio que chama do score Não anime o quê? Não anime o quê, gente? Ah, eu omitei a respiração? Não dá Você inventou? Não, não dá, eu acho Deixa eu ver Score 10 Deixa eu ver 20 25 Não dá, não dá pra aumentar Eu pensei que dá pra aumentar a respiração Pelo menos Todos os itens É, porque é pra É pra É pra É pra É Vai que atualiza Eu pensei que ia dar, né Mas vai que o cara atualiza E fica top o mod Mas, gente, basicamente é isso O mod do Kimetsu no Yaba Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscreve Tipo, se eu acho que isso é muito Mas muito importante, tá bom? Lembrando que se esse vídeo pegar mil likes Eu já trago O download dele aí Pra vocês Na descrição E também amanhã já sai outra áudas Eu tô fazendo uma sequência de vídeo de áudas Então, deixa like em todos Tá bom? Porque de um dia você vai ficar por aqui Um beijo Um abraço E foi Tchau Tchau